Você me deu, me deu a paz E fez de mim um sonho, um sonho a mais Você partiu, som um, dois E fez do amor tudo um som de nós E eu que não queria mentir Passei então a sorrir do seu lado E eu que sempre quis te seguir Criei meu mundo, meu mundo ao teu lado Varendo a lua, a tua solidão 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 Você me deu, me deu a paz E fez de mim um sonho, um sonho a mais Você partiu, som um, dois E fez do amor tudo um sonho de nós E eu que não queria mentir Passei então a sorrir do seu lado E eu que sempre quis te seguir Criei, criei meu mundo, meu mundo ao teu lado Varendo a lua, a tua solidão 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 Varendo a lua, a tua solidão